Falar de Santo Agostinho, sem dúvida nenhuma, falar de um dos santos mais populares na Igreja Católica. Contudo, a popularidade de Santo Agostinho é algo muito interessante, porque, diferente de alguns outros santos, não lhe é atribuído nenhum milagre de convergência popular. É evidente que Santo Agostinho tem ali os fatos extraordinários na sua vida, mas, ao mesmo tempo, não aparece com uma devoção semelhante a uma de um Santo Antônio ou outros santos mais populares como esse, São Francisco, por exemplo. Contudo, é um santo que muitas pessoas conhecem, talvez um dos santos mais queridos por parte daquelas pessoas que encontram na sua história um exemplo que é possível alguém, depois de levar uma vida muito perturbada por vários pecados, e depois superar isso em, então, alçar um dos lugares mais altos junto a esse panteão dos santos da Igreja Católica. Santo Agostinho nasceu no norte da África, mais ou menos pelo ano 354, filho de uma mãe cristã, a famosa Santa Mônica, e de um pai pagão, Patrício, que teria sido, então, batizado, mas, ao final de sua vida, praticamente no leito de morte. Santo Agostinho vai iniciar, desde muito cedo, uma formação que acaba o levando por um interesse muito grande por dois aspectos da formação de um cidadão romano. Por um lado, o estudo do latim e da gramática, e Santo Agostinho é reconhecido por muitos como um dos maiores prosadores latinos do seu tempo, e, por outro lado, também o interesse por filosofia. Curiosamente, esse interesse começa com o livro do grande orador Cícero, chamado Hortêncio, um livro que nós perdemos, infelizmente, e não conseguimos ter nos nossos dias uma cópia desse livro, porque ele não foi preservado. A partir desse interesse grande por se tornar um retórico, um homem de oratória, e também um filósofo, ou seja, um homem interessado pela busca da verdade, ainda aqui no tempo de Santo Agostinho, esse fosse um conceito um tanto quanto questionável, do filósofo como um buscador da verdade, Agostinho inicia uma trajetória onde procura se projetar, como mestre de retórica e professor. Primeiro no norte da África, depois rumando para Roma, aonde ele acaba tendo uma decepção com o estado da cidade e dos seus estudantes. Ali, Agostinho acaba conhecendo a realidade da urbe, verdadeiramente, e não mais com a ilusão, de uma pessoa que está na periferia do Império Romano. Por várias circunstâncias, Agostinho acaba indo até Milão, onde tem contato com o grande bispo Santo Ambrósio, também um dos padres da igreja e doutor da igreja. Mas, dentro dessa trajetória de Santo Agostinho, nós temos que lembrar que ele era um homem também que tinha uma busca interior muito grande pela verdade, apesar de também ter uma vida um tanto quanto desregrada, como muitos dos jovens do seu período. Santo Agostinho havia aderido, para a grande dor de Santa Mônica, a essa seita dos maniqueus, apesar que já na África ele começa a se decepcionar com essa seita e, cada vez mais, acaba vendo elementos onde a sua busca e a sua percepção da verdade não condizem com o que ele vê nesse grupo de hereges e de uma nova versão, uma das muitas versões do gnosticismo que surge ao longo da história. Santo Agostinho também se aproxima do pensamento dos neoplatônicos, e isso também acaba, em algum grau, ampliando a sua visão filosófica. Abandonando isso, ele acaba se aproximando cada vez mais do cristianismo, levado não só pelo exemplo de Santo Ambrósio, mas também pela companhia de amigos que acabam lhe conduzindo a uma nova percepção. Uma vez convertido, Agostinho procura retificar a própria vida, seguindo novamente para a África. Lá, ele acaba por abrir mão dos seus bens depois que morre um filho que ele teve durante um período de concubinato e também aonde morre a sua mãe, Santa Mônica. Uma vez vendendo os seus bens e as suas propriedades, acaba dando esse valor aos pobres e se recolhendo uma vida cética. Devido à sua grande caridade e à fama de santidade, Santo Agostinho acaba sendo primeiro levado como bispo auxiliar de Ipona e depois acaba se tornando ele mesmo o próprio bispo titular, aquele que senta realmente na cátedra dessa Sé na África do Norte. Santo Agostinho é reconhecido hoje em dia, em grande parte, pelas suas obras como, especialmente, Confissões, aonde ele vai repassar uma série de livros. Na verdade, cada capítulo é dividido à obra, assim, como se fosse em livros, não é? Mais ou menos onze capítulos e ali Santo Agostinho vai repassar a sua trajetória do caminho desde o começo da sua vida, ou pelo menos o tanto quanto ele lembra, até a sua conversão e aquilo que Deus faz também na sua vida. Santo Agostinho também, dentro desse livro das Confissões, acaba refletindo sobre alguns aspectos da realidade, entre eles o tempo e a história. Então, não é simplesmente um livro onde Santo Agostinho vai falar acerca das suas reminiscências espirituais, apesar que nós somos colocados ali no cerne do drama humano desse homem que, com a conversão, não é simplesmente o ponto final de uma trajetória, mas o início de uma nova trajetória, de uma agitada trajetória, uma trajetória de busca cada vez mais profunda por essa beleza tão antiga e tão nova, amada tão tarde por ele, dito nas palavras das Confissões. Por outro lado, outra obra também que faz Santo Agostinho célebre é A Cidade de Deus, um livro escrito em apologia aos cristãos diante da invasão de Roma em 410 pelos Vizigudos, onde Santo Agostinho vai mostrar que, ao contrário da acusação que fazem aos cristãos de terem enfraquecido o vigor do povo romano, na verdade, aquilo que aconteceu é algo que se passa com a cidade desse século. Reinos vêm, reinos vão, e isso não tem nada a ver, de forma alguma, com o fato do cristianismo. Muito pelo contrário, ele vai mostrar ali como, na verdade, o advento do cristianismo enriqueceu a grandeza do povo romano. E eu, particularmente, tive a oportunidade de ir até o túmulo de Santa Mônica, que está na igreja dedicada a Santo Agostinho, em Roma, e é impressionante poder se aproximar de uma prova material, de um elemento a quase ao alcance da mão, dessa grande história desse homem, que, na verdade, em algum grau, não tinha de ser a história de cada homem em busca da verdade, em busca da sua própria personalidade, e em busca do rosto de Cristo. Santa Mônica é muito referenciada em relação ao Santo Agostinho, pois é uma mãe que, durante 30 anos, rezou pelo seu filho, esperando a conversão. É célebrei a frase de Santo Ambrósio a ela, Minha filha, não te aflijas, porque um filho de tantas lágrimas não poderá perder-se. Falaremos muito mais sobre Santo Agostinho no nosso Congresso de Literatura Católica. Esperamos você lá!